Menina Leblão, vermelho batom, foi vista com o Joe Malhando na praça, sabote canão, convoca no som A paz pros irmãos de toda quebrada Sabotagem, mano, anise, eu vejo diabólico, fico analiso Um branco e um preto unido, exposto secado ridículo Vejo sim, convisco, mundo submisso, eu adquiro Alívio, paz para os meus filhos, na decente Atenciosamente eu sigo em frente, tipo assim Regenerado, delinquente, lado blue clean Não sou um rá, mas tenho sim, os pitbulls por mim Cheguei até lá, liberdade já, pros meus irmãozinhos Representei, com duverdinho na mente, ok Não desandei, eu me empenhei, me dediquei Também conheço o povo, de Sampa, RJ, BH, Baixada, Porto Sou gavião fiel de origem louco, nada bom Não brigo pelo jogo, sou fogo contra fogo Mas vale uma família e um qualquer no bolso Medo, talvez desemprego, sofrimento Lamento, vai ser demais